Eu fui em uma apresentação no balé de uma outra escola, no Teatro 13 de Maio, e quando eu vi tudo aquilo, as luzes, a música, as bailarinas, o palco, as pessoas aplaudindo e ficando encantadas, e eu fiquei encantada e disse meu Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Do que eu gosto do balé, é muita técnica, a interpretação é muito lindo Me interpretar um personagem, como nas apresentações do final do ano. Esse ano, nós vamos me interpretar com ele. Então, eu estou muito empolgada, muito ansiosa. E eu achava lindo, assim, ela saindo da escola, toda de rosa, vestidas de bailarina, isso me encantava muito. Eu achava muito lindo. E eu pedi para minha mãe, e diz, mãe, eu quero muito ser bailarina, igual as minhas colegas. Daí, mais ou menos com seis anos, eu conheci a Royale. Daí, depois que eu comecei, eu nunca mais quis parar, também não pretendo parar. Bom, eu sempre sonhei em ser bailarina, foi o meu primeiro sonho. E aí, eu conheci a Royale, e aqui foi uma oportunidade de começar, né? Muitas gurias da minha idade, também de qualquer idade, sonharam em ser bailarinas, e poucas tiveram essa oportunidade. Quando eu estou dançando, parece que eu entro em outro mundo. É um... muito bom. Então, tipo, parece que não tem problema, sabe, nesse mundo aqui. Poder me expressar através da dança, os passos, tudo que eu aprendi aqui. Isso, assim, são coisas que eu vou levar para a vida inteira. Porque quando eu subo no palco, é como se a emoção tomasse conta de mim, sabe? E eu fico feliz e danço com o coração. Música Legenda Adriana Zanotto